Já pensou em viver uma verdadeira imersão no dia a dia de um lugar que você está visitando? Hoje a gente vai falar com o Vinícius Vitoriano, ele fez uma viagem incrível pelo Quênia, tudo bom? Tudo bem, tudo bom? Os roteiros temáticos da STB são viagens em grupos pequenos que proporcionam experiências bem diferentes, né? Você escolheu o Quênia, por quê? Eu escolhi o Quênia porque eu já estava querendo há muito tempo fazer uma viagem exótica, né? Eu já estava pesquisando ir para a Ásia, para a Índia, para algum país mais diferente e aí fuçando no site da STB eu encontrei essa viagem da Quênia em Tanzânia, que é o Seringat Trail. Me apaixonei, cheguei na STB, eles me atenderam super bem, logo na sequência já fui viajar. E foi uma semana de viagem? Isso, foi uma semana, apesar de ser um tempo curto, é uma viagem muito intensa, acabei indo para, se não me engano, seis ou sete cidades que conhecem coisas totalmente fora da nossa realidade, né? E o grupo, ele tinha quantas pessoas? O grupo era um grupo de 12 pessoas, tinha de tudo, assim, tinha uma senhorinha americana, até um cara da minha idade, da Bélgica, que eu até fiquei mais amigo, né? Tinha bastante gente por volta dos 20, 30 anos. O grupo, ele está sempre com um guia, né? Como que é esse guia? Tipo aquele guia chato que fica no seu pé ou não? Como que funciona isso? Ela era muito legal, assim, falando... Era uma guia local? Era uma guia local, era de lá mesmo? Era louca. Falava inglês super bem, brincava com a gente, super descontraída, e ensinava muita coisa para a gente, né? Porque ela amava o que fazia, ela amava os animais. Como eram as atividades desse roteiro? A gente conhecia os parques, né? Que na Transatlantic tem vários parques, um parque das cobras, e também a gente fazia safári. Quando a gente estava numa cidade maior, a gente ia no mercadinho, tudo. E onde que vocês ficavam hospedados, assim, era acampamento? Como é que funcionava? Em alguns dias, a gente se hospedava em hotel. Quando a gente ia para essas paisagens, a gente ficava num acampamento, cada um montava a sua barraca, tudo ficava pronto para a gente só deitar e dormir. O roteiro que você escolheu, ele é mais selvagem, né? Então você tinha um contato com animais o tempo todo. Quando a gente chegava no Serengete, a gente tinha bastante contato com os animais. Lógico que sempre com uma estrutura, né? Ninguém ia encostar no leão. O caminhão, ele fica caminhando pelo parque, e aí a gente vê os animais, para, tira foto. Quando a gente saía, a gente parava, almoçava, e o motorista era o cozinheiro também. Teve algum momento muito marcante, assim, para você lá? Não só um, como vários, né? Quando a gente estava fazendo safari, a gente viu um bando de hienas atacando um búfalo. Parecia que a gente estava no National Geographic ao vivo ali, né? Negócio na sua frente acontecendo, mas é a vida selvagem, né? O pessoal tirando foto. Falando em fotos, eu vi umas fotos suas muito legais. Como que foi essa experiência de fotografar um lugar tão diferente, assim? Eu tinha ido com a ideia de fotografar paisagem, mas teve um dia que a gente foi fazer um passeio de bicicleta na Tanzânia, e aí eu peguei a câmera e levei. Aí a gente passou, assim, nas cidades mesmo, e aí comecei a tirar foto das crianças, as crianças vinham, me abraçavam, aí tirava foto. E o que que nessa experiência você sentiu que transformou a sua vida mesmo? Eles vivem de uma maneira totalmente diferente da nossa, e eles vivem super bem. É lógico que dentro da realidade deles, mas eles são muito felizes, eles têm uma conexão com a natureza, muito diferente do que a gente está acostumado. E depois que eu voltei, voltei muito mais inspirado, né? Pra tirar mais fotos, viajar mais com a STB. Você faria um tour desse de novo? Recomendaria? Recomendaria, eu acho que, assim, você quer ver uma coisa diferente, uma viagem mais exótica, com certeza vale a pena mesmo. Então é isso, obrigado, Vinícius. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e compartilhar com todo mundo, porque realmente é uma experiência única. Se você gostou dessa experiência que o Vinícius contou aqui pra gente, também ficou com vontade de fazer esse tipo de viagem, veja aqui embaixo que a gente vai colocar um link. Se tiver alguma dúvida, escreva aqui embaixo pra gente também. E curta o vídeo, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal, clica aqui no sininho, ó, pra receber sempre as notificações dos novos vídeos. E é isso, até terça-feira que vem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.